Na última sexta-feira, a Força Aérea Brasileira recebeu seu sétimo KC-390, um grande marco para a aviação militar do país. O jato foi entregue pela Embraer, na fábrica de Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Essa entrega é especialmente relevante, pois a fábrica não recebia uma nova unidade desde 16 de junho de 2023, e o cronograma original previa a chegada do sétimo avião para o final do ano passado, no mesmo período em que o veterano C-130 Hércules seria aposentado. O KC-390 tem se destacado nos últimos cinco anos por sua versatilidade e confiabilidade, cumprindo missões desafiadoras em diversas condições. Embora inicialmente a FAB tivesse encomendado 28 unidades, esse número foi reduzido para 19. Com a nova entrega, a FAB agora opera sete KC-390, além de um oitavo avião, que está em uso pela Embraer como demonstrador internacional. Globalmente, o KC-390 conta com dez aeronaves em operação, incluindo modelos na Força Aérea de Portugal e na Hungria. A Embraer ainda possui 30 unidades a serem entregues a diversos países, incluindo Portugal, Holanda, Áustria, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. MÚSICA